Veja, essa discussão do prende e solta, prende e solta. Recentemente, tem alguns meses, um determinado cidadão foi filmado cometendo um determinado crime, foi preso e foi solto logo em seguida. Isso repercutiu muito porque ele era um funcionário público. Então, a sociedade civil não entende. A sociedade civil não sabe quais são os requisitos objetivos, não sabe quais são os requisitos subjetivos para a manutenção da prisão. A sociedade civil sequer sabe que a regra é a liberdade. Exatamente. É até estranho, né? Quando a gente fala em conversas informais com amigos, familiares, quando a gente fala isso enquanto profissionais de direito, as pessoas às vezes não entendem que a regra é a liberdade. Por isso que espaços como esse aqui é importante, né? E a gente deixar bem claro que não significa que as pessoas que estão respondendo a liberdade, elas não vão depois cumprir a sua pena. E pode sim ter que ser, depois, dependendo do crime que cometeu, ela ir sim para a prisão e cumprir sim a sua pena, pagar a sua pena dentro das condições que a lei exige. Então, porque acontece também que as pessoas podem ser presas e depois elas serem absorvidas, como acontece muito, né? O doutor trouxe aqui o exemplo de como foram reformadas algumas decisões. Então, assim, ainda que seja um caso ou dois, você levar uma pessoa para uma prisão e, como acontece muito, depois ela ser absorvida, você pode destruir a vida de uma pessoa também. E ela ser solta naquele momento não significa que ela vai ficar sem responder ao processo. Ela, ali, ela está, ela tem, né? Nós temos muitas vezes aqui a quantidade, então, muito grande, inclusive, das liberdades. Ela tem uma chamada cautelar, o que seria alguma condição, ou monitoramento eletrônico, ou deixar de comparecer em alguns lugares, ou se for alguma causa de violência doméstica, deixar de chegar próxima da vítima, ou comparecer ao juízo mensalmente, mostrando que está exercendo uma atividade ilícita. Então, existe também um acompanhamento, vamos dizer assim, dessas pessoas para demonstrar que a liberdade que foi dada a ela, ela não está desperdiçando aquela oportunidade. Então, momentos como esse é importante, porque a gente realmente se socializa. Ah, foi preso e depois foi solto, a polícia prende, a justiça solta. Quando a gente vê que a gente perde também muito tempo, nós temos uma quantidade pequena da força de segurança, a polícia militar, sobretudo, né, que é ostensiva, que faz a maioria da prisão, é, assim, vamos dizer, gastando, entre aspas, né, tempo para prender casos, quando ela poderia estar, tanto a militar quanto a civil, investigando crimes mais graves, né? Então, temos aqui casos de tráfico de droga com menos de 10 gramas de maconha, a quantidade imensa de prisão, de tráfico de droga com menos de 10 gramas de maconha. Então, assim, nós temos crimes mais graves que devem ter uma atenção especial, né? E isso daí é importante deixar bem esclarecido para a sociedade de que não é que aquela pessoa foi solta ali, de que ela vai deixar de pagar pelo que ela fez. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto